De bem com a saúde Apesar de terem nomes parecidos e às vezes serem confundidas, laringite e faringite são coisas diferentes. A faringite tem a inflamação na garganta, uma estrutura chamada faringe, que fica próxima à boca e ao nariz, que tem como característica uma tosse rouca, um pigarro, uma sensação de que a garganta está arranhando. Pode ser de causa alérgica, pode ser de causa viral ou de causa bacteriana. Já a laringite é uma inflamação na laringe, que é a estrutura onde estão as pregas vocais. Ela é caracterizada por perda de voz, pouquidão, dificuldade na fala, a sensação de que existe alguma coisa presa na garganta, que também pode ter como causa algo alérgico, uma infecção viral, uma infecção bacteriana, ou às vezes o uso excessivo da voz, ou ainda alguns irritantes, como por exemplo a fumaça de cigarro.